Bom dia a todos, havendo coro regimental, estando presente o Ministério Público sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão, em votação a ata da sessão anterior, aprovada, passamos para o julgamento de processos. Primeiro processo com o conselheiro José Augusto, que é o 23.796. Uma palavra o conselheiro José Augusto. Retiro de pauta, a excelência para o melhor instruí-lo. Pois não, conselheiro. Passamos para o processo 24.330, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de inspeção na Prefeitura do município de Itamacá para verificação do cumprimento de limites previstos para despesas de pessoal, estabelecidos pela lei complementar 101. A segunda inspetoria apresentou um relatório técnico, as folhas 9 a 16, onde aponta o seguinte, um crescimento da despesas de pessoal no terceiro quadrimestre de 2016 com 50,23% da receita corrente líquida. Depois, uma linha crescente no primeiro quadrimestre de 2017, 53,59% da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre, 63,47% da receita corrente líquida. A nova prefeita foi citada para se manifestar, não apresentou resposta. O doutor Parque se pronunciou as folhas 27 e 28. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nobre relator para o seu pronunciamento. Ministério Público. Ou, Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna nº 86, barra 2018, da DAFO, noticiando que as prefeituras se encontram acima do limite da despesa de pessoal com vistas ao cumprimento da papeleta de julgamento nº 005, barra 2017, que determinou a autuação de processos em separado para apuração de responsabilidade nos casos de relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal que apresentem irregularidades. A análise técnica inicialmente procedida constatou excesso na despesa total de pessoal a partir do segundo quadrimestre de 2017, com expressivo crescimento no terceiro quadrimestre daquele mesmo ano, evidenciando que a gestora, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, não cumpriu os artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, pelo que sugeriu a citação para a defesa da responsável e o retorno dos autos para a conclusão da instrução. Com efeito, foi citada para a defesa responsável que não aproveitou a oportunidade. O feito foi encaminhado ao IPC em 12 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal foi suspenso no período de 9 a 27 de julho, em virtude de férias da procuradora que este subscreve. Observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. É ser disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o de conceder vantagem, aumento, reajuste e readequação de remuneração, bem ainda criar cargo, emprego ou função, alterar estrutura de carreira que implica em reajuste contratar pessoal e horas extras. No caso em tela, o município, além de não promover a redução da despesa de pessoal, a majorou. Em pesquisa ao GEPRO, verificamos a existência de outros processos abertos em face do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O de número 23.605, 2017, que foi arquivado. O de número 24.293, 2017, determinou a aplicação de multa com fulcro nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela concessão de reajuste remuneratório indevido e o de número 24.202, 2017, em fase de conferência de acordo. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, por descumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no exercício 2017 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal, nos termos do artigo 23 da citada norma, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, a despesa veio numa linha crescente, chegando, então, a esse patamar de 63,47%, ela que começou em valores inferiores a 54% e, contrariando, assim, o artigo 22, parágrafo da Lei Complementar, há um limite a ser respeitado e os atos praticados, quando acima do limite, são nulos. Então, nessa forma, e como nós já temos votado, voto pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Taruacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4, da Lei nº 10.028, na Lei Complementar nº 38, no princípio da razoabilidade, no valor de R$ 14.280, a ser recolhida no prazo de 30 dias, em virtude do aumento da despesa com pessoal, quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido para tal. Tendo em vista que, em agosto de 2018, o sistema deste tribunal informava que a despesa de pessoal da Prefeitura de Taruacá se encontrava em 58,15% da receita corrente líquida, notificar a atual gestora para que, no prazo de 120 dias, proceda a correção das irregularidades e nulidades constatadas no presente feito, retornando a despesa de pessoal ao limite legal, conforme ordena o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo acompanhamento, por parte da DAF, desta decisão, pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual, à Presidência do Tribunal de Justiça e à Câmara Municipal de Taruacá e a posse pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora senhora. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, senhora senhora. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 24.554. Obrigada, excelência. Trata agora o presente processo de inspeção realizada na Câmara Municipal de Taruacá quanto ao cumprimento do artigo 48 da Lei 101, alterada pela Lei Cumprimentar 131, que trata da transparência dos entes públicos. A DAF utilizou como metodologia de análise a elaboração de um checklist formulado de acordo com o artigo 48.48-A da Lei Cumprimentar 101 e Decreto Federal 7.185 de 2010. No presente caso, a DAF verificou que a Câmara Municipal de Taruacá não dispõe de portal da transparência, apesar de dispor de sítio eletrônico. Aquele sítio apresenta um ícone com links de acesso ao portal de transparência de diversos outros municípios e câmaras, mas não nenhum à própria Câmara. O gestor foi citado, mas não apresentou manifestação. O doutor parquê se pronunciou através do ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É um relatório, excelência. Presidente, conselheiro, com a palavra o nobre procurador para a leitura do seu pronunciamento. Trata-se de processo aberto pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, que dispõe sobre a transparência ativa da administração pública. A análise técnica procedida verificou que a Câmara de Tarauacá não possui portal de transparência, concluindo pelo desatendimento da Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa e o retorno dos autos para a complementação da instrução. Com efeito, foi citado para a defesa o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 3 de outubro de 2018. Observa-se, neste feito, que a Câmara de Tarauacá não vem cumprindo o que determina a Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, que alterou a Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, e que dispõe sobre os dados que devem ser divulgados pelos entes públicos com vistas ao incentivo do controle social, estando o ente, em tese, impedido de receber transferências voluntárias, nos termos do artigo 73C da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, ante o exposto, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, sem apresentação de qualquer justificativa cabível a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e a notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Excelência, nessa mesma linha, então, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00, o senhor Carlos Tadeiro Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Taruacá, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, em face de não implantação do portal de transparência do órgão, descumprindo assim o artigo 48, inciso 3, parágrafo 2 da Lei nº 101. Pela comunicação à Secretaria de Fazenda Estadual, à Prefeitura de Taruacá, ao Ministério da Fazenda e do Planejamento, para quem faça o disposto no artigo 48, agora com a nova relação da Lei nº 101, combinado com o 51, parágrafo 2 da Lei Complementar, toma as medidas consideradas necessárias, pela notificação do autor gestor, para que instale o portal de transparência da Câmara Municipal de Taruacá, sob pena de responsabilidade, conforme ordenam os artigos 48, 48-A da Lei Complementar 101, no prazo de 60 dias, pelo acompanhamento por parte da DAF do cumprimento deste item, do acordo e após pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhora? Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto, apoio o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator, senhor. Conselheira Dulce Ney. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Apoio relator, senhora senhora senhora. A unidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 24.273, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Traço-se o pedido de revisão da decisão contida no acordo nº 10.495, plenário TEC, de 28 de setembro de 2017, e zarado nos autos do processo 23.736, de 2017, referente à inspeção realizada na Prefeitura de Rodrigues Alves, para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital nº 02.2017, processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário dos cargos na Secretaria de Administração, Saúde e Assistência Social. No referido areste, o plenário da corte decidiu, no seguinte termos, pela notificação da origem, para promover a redução das despesas com o pessoal ao patamar do máximo 54% estabelecido na legislação de regência da Lei Complementar Federal 101, devendo o percentual excedente ao limite ser reduzido no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal, pelo reconhecimento da nulidade dos atos, bem como a majoração da multa em R$ 14.280,00, e encaminhamento de cópia ao Ministério Público do Estado e aos outros órgãos que a gente está encaminhando, aqueles processos já bem instruídos nesta corte, após a formulada de destino pelo arquivamento. Em 26 de dezembro de 2017, o senhor Sebastião Souza Corrêa, através do seu procurador jurídico do município de Rodrigues Alves, o senhor Paulo Governantes Roelho Moura, protocolizou o recurso de reconsideração da folha 02 a 12, argumentando em síntese que a atual gestão recebeu a Prefeitura Municipal endividada, desestruturada, sucateada e escassez de servidores, sendo que 32 contratações efetivadas mediante a edital 02 de 2017 foram exclusivamente para repor os cargos da saúde e da assistência social, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo. Em reasal do encerramento em dezembro de 2016 dos contratos por tempo determinado, dos servidores provisórios, não implicando em gastos adicionais, assim sendo, requer a procedência do pedido a fim de reformar o acordo guerreado, incluindo a multa aplicada por entender que a medida foi desproporcional às ações emergenciais tomadas pelo gestor. A Secretaria de Exceções informou que registrou e atuou a documentação com o pedido de revisão em face da intempestividade do recurso de reconsideração. A DAF emitiu relatório de folhas 18 a 20. A instrução sugere, portanto, ao não-provimento. O Ministério Público junto à STC manifestou a folha 24 e 25 dos autos. Em pronunciamento, está excelente, senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, e o relatório, senhor presidente. A palavra, o nobre procurador. Trata-se de pedido de revisão, interposto pelo senhor Sebastião Souza Corrêa, por meio da Procuradoria do Município, em desfavor da decisão proferida por esta Corte de Contas no Acordo nº 10.425, barra 2017, exarada nos autos do processo nº 23.736, 2017, que reconheceu a nulidade dos atos praticados pelo recorrente, com imputação de multa da ordem de R$ 14.280,00, diante da realização de processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário de cargos nas secretarias de administração, saúde e assistência social, quando a despesa de pessoal do Poder Executivo extrapolava o limite máximo estabelecido na legislação de regência. O recorrente assevera que a gestão anterior deixou o município de Rodrigues Alves em ruínas, com estrutura sucateada, escassez de servidores e é endividado. Que o processo seletivo simplificado, objeto do edital nº 002, barra 2017, foi para contratação temporária de servidores das secretarias de saúde e assistência social, imprescindíveis na prestação de serviços relacionados a estas áreas. Ressalta ainda que, quando assumiu a gestão do município, todos os postos de saúde encontravam-se parados, em razão da ausência de médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, farmacêuticos, bioquímicos, técnicos de farmácia e agentes de endemias, portanto, sem condições de prestar os serviços de assistência básica em saúde. Alega também que as contratações decorrentes do processo seletivo em referência não impõem gastos adicionais nas despesas com o pessoal em relação àqueles verificados em dezembro de 2016, pois tem por finalidade apenas repor o pessoal nas áreas de saúde e assistência social, num total de 32, cujos contratos por tempo determinado foram encerrados no final daquele exercício. A análise técnica procedida verificou que a documentação, ora apresentada, não acrescentou elementos novos capazes de sanar as inconformidades relatadas na decisão recorrida, pelo que sugeriu o não provimento do pedido. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 24 de maio de 2018. Preliminarmente cumpre ressaltar que o presente recurso foi acolhido como pedido de revisão e, apesar de advir de parte legítima, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com o artigo 162 do Regimento Interno da Corte, diante da ausência de documentos novos capazes de lidir os fundamentos da decisão recorrida ou da ocorrência de erros, devendo ser indeferido liminarmente. Quanto ao mérito, verifica-se que, em que pese os argumentos expostos no presente pedido, o interessado não apresentou quaisquer documentos capazes de sustentar suas alegações. Ressalta-se que, em consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, se verificou que, ao final do exercício de 2016, a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Rodrigues Alves representava 66,44% da receita corrente líquida, enquanto que, no primeiro quadrimestre de 2017, antes da publicação do edital número 002, barra 2017, esse percentual era de 66,54%, ou seja, superior ao apurado na gestão anterior. Finalmente, cumpre alertar que a defesa do gestor pela procuradoria do município, na maioria das vezes, conflita com os interesses doentes, a quem deve o dever de ofício de representar, devendo ser evitado de acordo com a orientação dessa Corte de Contas em casos similares. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, por não se enquadrar nas hipóteses legais. Caso não seja este o entendimento, no mérito pelo indeferimento do pedido, mantendo-se os exatos termos do acordo número 10.425, barra 2017, hora recorrido, por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. A palavra ao nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, preliminarmente, verifique-se, quanto ao pressuposto de admissibilidade do pedido de revisão, que a presidência da Corte determinou seu registro de autuação, conforme o despacho de folha 02, razão pela qual tomo conhecimento, já que houve admissibilidade pela presidência. E, no mérito, sigo todos os atos do doutor Parquet, e, assim sendo, e com o mesmo entendimento expresso pela DAFO e o doutor Ministério Público, que aponta a ausência de fato novo capaz de modificar os fundamentos da decisão, voto pelo não provimento do presente pedido de revisão, mantendo-se inalteradas as disposições contidas no Acordo 10.495, Plenário TCE Acre. Pela comunicação desta decisão, o Sr. Sebastião Souza Corrêa, Prefeito Municipal de Rodrigues Alves, e o Sr. Paulo Germán de Coelho Moura, Procurador Jurídico do Município. E após pelo arquevamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra, o Conselheiro José Augusto. Companho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão, ou Antônio Madeira. Companho o voto, Sérgio. Conselheira do Cineia. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Companho o voto, o relator, Sérgio. Há unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Renator, que permanece com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trato do pedido de revisão da decisão contida no Acordo 10.407, Plenário TCE, 27 de julho de 2017, exarado nos autos do processo 23.716, referente aos embargos de declaração da decisão contida no Acordo 10.169, 2017, Plenário TCE, exarado nos autos do processo 20.042, 2015, recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 8.454, 2013, prolatado nos autos do processo 14.907, 2011, prestação de conta da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansur, exercício 2010. No Acordo 10.407, o Plenário da Corte decidiu, por unanimidade, por manter o mérito da decisão exarada nos autos do Acordo 10.169, 2017, se acrescentando, no entanto, para maior clareza, no item 2, as justificativas da manutenção da irregularidade das contas, com o teor sugerido pelo Doutor Parquet, com o fluxo da linha B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Cometa Estral nº 38.93, pela falta de acompanhamento dos convênios ferindo o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 93, após pelo arquivamento. Em 3 de abril de 2018, o senhor Daniel Queiroz Santana, possui o advogado protocolosou o pedido de folha 02 a 10, alegando, em síntese, que a decisão acima incorreu em grave equívoco em razão da ausência de condenação em devolução ao erário e ou aplicação de multa ao gestor, motivo pelo qual as contas não podem ser consideradas irregulares, evidenciando, assim, que não houve qualquer prejuízo ao risco e dano patrimonial durante a gestão. Portanto, requer o recebimento do pedido de revisão a fim de que seja considerado regular com ressalva a prestação da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, relativo ao exercício 2010. A Secretaria das Ações emitiu certidão informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva. A DAFA, do terceiro IGCE, emitiu o relatório técnico de folha 23 a 30, sugerindo preliminarmente o não recebimento do pedido de revisão por não atender os requisitos previstos no artigo 76, 1 e 6 da Lei Complementar Estadual nº 38. Quanto ao mérito, a equipe técnica sugere, em sua conclusão, negar provimento ao pedido. Assim sendo, a instrução propôs a manutenção da decisão proferida. O Ministério Público junto à STC manifestou a folha 34 e 35 dos autos, em pronunciamento da labra do excelente do Sr. Procurador Júnior de Melbeto pelo indiferimento. Na forma regimental, o processo prevê por distribuição no dia 18 de abril de 2018. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra do Mauro de Procurador para o pronunciamento do seu parecer. Trata-se de pedido de revisão protocolado pelo Sr. Daniel Queiroz de Santana, ex-diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansur, em face do Acórdão nº 10.407-2017, ter mantido a irregularidade de suas contas de gestão, exercício de 2010, em razão da falta de acompanhamento da execução dos convênios firmados pela entidade. Regularmente instruído, sobreveio o relatório técnico de folhas 23 a 30, sugerindo o não conhecimento do recurso, em face do não atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 a 7 do artigo 70, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. No mérito, a análise considerou o pedido improcedente, visto que o gestor não apresentou justificativas ou documentos que viessem a comprovar o fiel acompanhamento da aplicação dos recursos públicos transferidos a título de convênio no exercício de 2010. O processo chegou a este MPC em 25 de maio de 2018. Do exame procedido, verifica-se que o pedido em questão não se adequa a nenhuma das hipóteses legais prevista no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, cuja leitura aqui eu vou dispensar. Ele é muito parecido com o recurso anterior. Em verdade, o autor limitou-se a apresentar as mesmas questões já discutidas por ocasião do julgamento dos processos apensos, numa clara intenção protelatória de rediscutir matéria já julgada por este tribunal. Desse modo, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento da presente revisão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Todavia, não sendo esse o entendimento do outro plenário, este MPC opina quanto à questão de mérito pelo não provimento do pedido, ante ausência de fatos novos ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Senhor presidente, questão de ordem aqui, revendo a pauta deste processo, estou vendo aqui agora que não houve, na publicação da pauta pela Secretaria das Sessões, a publicação do advogado em questão do processo que não está publicado. Então, o artigo 272 do CPC, eu não vou preferir o meu voto e que esse processo volte na próxima sessão para que seja devidamente publicado na pauta o advogado que está em questão aqui nesse processo. Então, eu retiro esse processo de pauta antes de anunciar meu voto, para que seja corrigido na Secretaria das Sessões, senhor presidente. O Renan, o nobre conselheiro, o senhor permanece com a palavra, com o processo 24.482. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 10.282, de 4 de maio de 2017, exalado nos autos do processo 17.458, referente à prestação de contas da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, SEDES, exercício de 2012. No mencionado acordo, o plenário da Corte decidiu nos seguintes termos, considerar irregular, com o foco no artigo 51, inciso 3º, além da B da Lei Complementar Estadual nº 38, a prestação de contas da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Torres, secretário de Estado da época, em razão de, a, intempestividade na apresentação da defesa, b, falta de indicação no rol dos responsáveis da portaria de nomeação da profissional da área de contabilidade, resolução do TCE 62, artigo 7 e 8, anexo 2º, c, pagamento indevido de juros no valor de R$ 474.531, em razão do atraso injustificado no pagamento de obrigações contratuais oriunda da assinatura pelo governo do Estado do Acre, de termos de confissão da dívida junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome, resultado de convênio firmado entre o referido Ministério e a Secretaria de Desenvolvimento Social, d, pagamento indevido no valor de R$ 67.739,25, acima do pactuado, no contrato de prestação de serviços 080-2011, já acrescido de termo aditivo do percentual máximo permitido pela norma da regência, 25% do artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 8666-93, aplicação de multe de R$ 3.570,00, notificação do senhor Antônio Torres, recomendação ao governo do Estado do Acre, e abrir processo autônomo para análise à exceção do convênio número 04, firmado com o diocese de Cruzeiro do Sul, antes dos registros feitos no relatório técnico da DAFO, e pagamento de despesas com a cotação prévia de preços, bem como a emissão de cheque em data anterior à execução da despesa. Notificar a atual secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para tomar ciência desta decisão, cientificar o governador, decidiu-se ainda, por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, pela condenação do gestor, a devolução de R$ 475.531,03, valoros extras relativos às multas pagas em atraso, pela aplicação de multa ao gestor correspondente a 10% sobre o valor a ser devolvido, pela abertura de processo autônomo para apurar pagamento realizado, além do valor contratual do convênio. Em 23 de abril de 2018, o senhor Antônio Toros protocolou o recurso de reconsideração na folha 0207, com a documentação anexa de folha 09 a 77. A Secretaria das Sessões emitiu o cestão informando que o recurso de reconsideração é de natureza tempestiva. Em estado a se manifestar, em estado a se pronunciar sobre as justificativas e os documentos apresentados pelo gestor, a DAFO, através da primeira IGC, emitiu o relatório técnico de folhas 83 a 87. Quanto aos demais tópicos abordados na medida recursal, o pagamento indevido acima do protocolado o protocolado contratou prestação de serviços já acrescido em termos de aditivo e a exclusão da multa à sanção aplicada. A instrução opinou pelo não provimento, mantendo as disposições contidas no acordo com o recorrido do Ministério Público, junto ao STCS, manifestou a folha 91 a 93 dos autos. Em pronunciamento, a razão de serenitivo, o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça, pelo provimento parcial do recurso de reconsideração. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Torres, secretário de Estado de Desenvolvimento Social à época, com a finalidade de reformar o acordo nº 10.282, barra 2017, que julgou a prestação de contas do gestor no exercício de 2012. A primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 83 e 87. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas no dia 2 de agosto de 2018. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsão dos autos. Verifica-se que o recorrente logrou êxito em remover parcialmente as irregularidades catalogadas no acordo que deu origem ao presente recurso. A primeira inspetoria catou as justificativas apresentadas quanto ao pagamento indevido de juros no valor de R$ 474.531,03. Na verdade, restou comprovado que o valor em questão tem origem diversa da que constou no acórdão. Não se trata de pagamento de juros, mas de simples atualização monetária prevista na avença, como medida de recomposição do valor devolvido para a União. Outro ponto que merece reavaliação de interpretação refere-se à devolução da importância de R$ 67.739,25. O Estado tinha um contrato em vigor para atender as demandas geradas para o atendimento dos imigrantes na cidade de Brasileia. Entretanto, em um determinado momento, o gestor não observou as formalidades legais para dar seguimento ao atendimento daquela situação de calamidade. Por falta de planejamento, realizou despesas sem cobertura contratual por um período, buscando regularizá-las por meio de aditivo. Ocorre que o valor dispendido teve contraprestação, ou seja, em que pese a inobservância das formalidades exigidas pela Lei nº 8.666,93, não é o caso de devolução dos recursos, sendo cabível apenas a multa-sanção. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, retirando da decisão recorrida a devolução dos valores previstos nos itens C e D, mantendo a irregularidade da prestação de contas por grave infração à norma legal, a multa-sanção e demais itens do acordo recorrido. É o pronunciamento. A palavra o nobre em relator. Senhor presidente, o mesmo entendimento do doutor Ministério Público, o senhor presidente, já bem exposto, eu vou direto ao voto, assim sendo voto pelo conhecimento do presente recurso, de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, e do mérito pelo seu provimento parcial, para reformar o Acordo 10.282, 2017, plenário TCE, no seguinte sentido. Um, excluir as determinações contidas nos itens 1, C e 4, do aresto em face da comprovação de que não ocorreu o pagamento de juros por atraso e injustificado de obrigações contratuais oriundos da assinatura do termo de confissão de dívida, firmada entre o governo do Estado do Acre e o Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome, sendo que o montante apurado se refere à atualização monetária da dívida. 2, excluir a condenação do gestor a devolver o valor de 474.535 reais e 3 centavos, bem como a aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor a ser devolvido. Manter, por seus próprios fundamentos, as demais disposições contidas no Acordo 10.282, tendo em 2017, plenário TCE, tendo em vista que as inconformidades remanescentes caracterizam grave infringência às normas constitucionais legais. Após, pelo arquivamento, é o voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O põe o relator, o conselheiro Antônio Jorge Maliga. Se nessa mesma linha, apenas fazendo uma consideração, ou até com relação a este gestor, já tem vários processos aqui neste plenário, com relação a isso, e o tribunal tem sido extremamente acessível e entendendo a situação emergencial que ocorreu à época. Inclusive, naquela dos ônibus, a gente entendeu até a falta de controle de gente que entrava dentro dos ônibus, e o tribunal foi extremamente condescendente com relação a isso. Mas há uma situação que é difícil de entender para o gestor, mas é premente para quem trabalha na administração pública e não podemos aqui deixar de colocar pelo menos isso. Numa situação de emergência, pode o gestor agir de forma emergencial, sem problema nenhum. Mas ele não pode esquecer que, após ter agido de forma emergencial, ele precisa resguardar os atos executados, ele precisa fazer os contratos, ele precisa fazer os empenhos. Assim, a situação emergencial lhe permite uma certa tolerância com relação ao prazo de execução, mas não elimina a exigência, e é isso que é difícil de entender por gestor, no caso, este gestor. Então, nessa linha, entendo na forma do nobre conselheiro relator e acompanho na íntegra o voto. Conselheira do Siné. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do relator, senhor presidente. Bom, então não tem nenhuma... Não, é retirar, no caso, a devolução. Mas mantenha a irregularidade, porque não foram feitas as ações que teria que ter feito, mesmo em caso emergencial. Tem que empenhar, tem que regularizar o contrato, e isso ficou. E aí, lá na frente, quando o cobrador chega, aí que aparece o caso. É essa situação que até o gestor, coitado, tem dificuldade de entender isso. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 24.305. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de presente e registro de atuação em face dos resultados, apresentado pela DAFO, da comunicação interna, 39 de 2018, com a documentação anexa de folha 419, informando que a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Pulis, publicou no Diário Oficial do Estado, 12.222, de 17 de junho de 2012, o edital do concurso público, número 001, de 2018, referente ao processo seletivo simplificado para a contratação temporária de excepcional interesse público de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, configurando infringências às normas previstas na Lei de Respontagem Fiscal, tendo em vista que, no período, a despesa total com o pessoal do ente público sobre a receita corrente líquida é estável de 54,79%, conforme dado das últimas remessas encaminhada ao sistema SIPAC, atinente ao mês de outubro de 2017. Com a finalidade de instruir o feito, a DAFO solicitou ao Prefeito Municipal de Santa Rosa do Pulis, informações e documentos sobre a realização do concurso público enfocado, conforme relação de folha 15. Em resposta, o gestor encaminhou a este tribunal a documentação de folha 17 a 38, mediante o expediente de folha 16. Segundo o IGCE, analisou os dados enviados e emitiu o relatório técnico de folhas 39 a 50, concluindo pela irregularidade dos atos praticados pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus, que visaram a contratação temporária de servidores através do edital 001 de 2017, quando o Executivo Municipal se encontrava com as despesas de pessoal acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Atingido no terceiro quadrimestre de 2017, 59,11% da receita corrente líquida, conforme informações extraídas do sistema CIPAC. Além disso, a equipe técnica constatou que o gestor não observou, na realização do concurso público, o cumprimento das exigências disciplinadas no artigo 16, decisões 1 e 2 da Lei Complementar Federal, ou seja, não foram apresentadas, 1, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Puro e Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também não restou evidenciado o enquadramento do certame nas exceções previstas no artigo 22, parágrafo único do inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à reposição da corrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação e de segurança. Regularmente citado para tomar conhecimento do apurado pela análise técnica, e oferecer defesa na folha 53 e 56, o senhor Francisco Assis Fernandes de Costa não apresentou nenhuma resposta a esta corte de contas, conforme o certidão de folha 57 da Secretaria das Seções. O Ministério Público, junto a este tribunal, se manifestou a folha 60 e 62, dos autos em pronunciamento da sua. Serentíssimo senhor procurador, João José de Melo Neto. É o relatório, senhor. Uma palavra do nobre procurador para a leitura do seu parecer. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, quando a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou em janeiro de 2018 o edital nº 01, cujo objeto é a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde. No entanto, a despesa com o pessoal do Executivo, no período apurado, se encontrava acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, e o artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que conduziria à anulidade dos atos praticados e à responsabilização do gestor da unidade. Apurou-se, nesse sentido, que, no terceiro quadrimestre de 2017, a despesa com o pessoal do Executivo Municipal representava 59,11% da receita corrente líquida, atingindo o percentual de 62,40% no mês de fevereiro de 2018, indicando a tendência de aumento da referida despesa, que já se encontrava muito acima do limite legal. Não obstante, em janeiro de 2018, foi publicado o referido edital de processo seletivo e, em fevereiro de 2018, candidatos aprovados no certame foram convocados pela Prefeitura para a celebração dos respectivos contratos. Além disso, conforme constatou a análise técnica, o processo seletivo foi realizado sem o correspondente estudo prévio para estimativa de impacto orçamentário financeiro na despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal em afronta, portanto, ao disposto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que conduz à nulidade do processo seletivo nos termos do artigo 21 do referido diploma legal. Devidamente citado, o gestor quedou-se inerte. Da análise dos autos, verifica-se com efeito que, no primeiro quadrimestre de 2018, a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Santa Rosa do Purus representava 63,75% da receita corrente líquida, muito acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B da LRF. Ademais, conforme observou a análise técnica, a situação de extrapolação do limite vem se agravando nos últimos quadrimestres, o que denota descontrole nas contas públicas municipais a ensejar a atuação sancionatória, enérgica e pedagógica desta Corte de Contas de forma a inibir a contumássia da conduta ilegal do gestor e prevenir que outros gestores optem pelo mesmo caminho. Desse modo, constatada a situação de extrapolação do limite legal da despesa com o pessoal, restava vedada ao poder público, por força do disposto no artigo 22, parágrafo único da LRF, a prática de atos que importassem novos aumentos da referida despesa, como provimento de cargos ou empregos públicos e a contratação de pessoal a qualquer título, vedação que não foi observada pelo gestor. Além disso, não restou demonstrado nos autos que o processo seletivo tenha se destinado a contratações fundadas no permissivo previsto na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF, ou seja, para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Por fim, conforme apurou a análise técnica, o Executivo Municipal não realizou estudo prévio para estimativas de impacto orçamentário financeiro na despesa com o pessoal, o que afronta o disposto no artigo 16 da LRF e, por força do artigo 21 do referido diploma legal, importa em nulidade de ato praticado sem a devida cautela. Ante o exposto, forçoso concluir pela irregularidade do processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, tendo em vista que a despesa com o pessoal do Executivo Municipal no período apurado se encontrava acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, opina este Ministério Público de Contas a pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus no âmbito do processo seletivo objeto do edital nº 01, barra 2018, em particular dos atos de provimento de cargos ou empregos públicos e de contratações de pessoal a qualquer título realizadas em decorrência do referido processo seletivo, bem como de quaisquer atos que tenham importado no aumento da despesa com o pessoal, nos termos do artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 22, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Pela aplicação, em desfavor, do gestor, Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, da multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em valor a ser fixado por esta Corte de Contas. C. Pela notificação do atual gestor de Santa Rosa do Purus, para que se abstenha de praticar novos atos que importem aumento de despesa com o pessoal do Executivo Municipal e dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa com o pessoal doente municipal, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esse processo já é, esse tipo de processo aqui nesta Corte já é de conhecimento de todos nós, dos prefeitos que estão acima do limite pessoal e contratando aí à vontade. Eu faço o meu voto, bem, uma exposição, dentro dos mesmos termos do doutor Ministério Público, e vou direto ao voto, que também tem o mesmo sentido do doutor Parquet. Então, eu voto, Sr. Presidente, em face do exposto, considerando as decisões preferidas pelo plenário da Corte em casos análogos, então, que essa Corte já tem decidido no mesmo sentido esse tipo de processo, pela declaração de nulidade dos atos praticado pelo Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus, mediante o edital 01-2018, que resultaram de um aumento de despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal, que já se encontrava acima do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme apurado pela DAFA. Pela aplicação de multa também, que a gente já tem determinado, no valor de R$ 14.280,00, dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, em face das ações que aumentaram as despesas de pessoal ante a adoção de medidas para a redução do excesso do limite de despesa total com o pessoal, não tendo assim observadas as vedações definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela notificação do Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus, para que, no prazo de 30 dias, proceda a redução das despesas de pessoal aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se obter de promover atos que aumentem tal despesa enquanto perdurar a extrapolação do limite legal de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. Pelo encaminhamento a DAFO, para acompanhar a obrigatoriedade da redução da despesa de pessoal do exercício municipal de Santa Rosa do Purus, pelo encaminhamento dessa decisão e do apurado pela análise técnica para conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, Estadual e à Câmara Municipal de Santa Rosa. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho o relator, senhor Jorge Delon, Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Alicineiro. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhora. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do apurado de responsabilidade da Prefeitura Municipal Santa Rosa do Purus, senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontrava no primeiro quadro de mestre de 2018, acima do limite máximo previsto na lei de responsabilidade fiscal, conforme o Comunicação Interna de 397, 2018, folha 02 a 4, subscrita pela diretora da Auditoria Financeira Orçamentária, DAF, registrado e autuado. O feito foi encaminhado à segunda IGCE, que emitiu o relatório técnico de folha 6 a 8, com a documentação complementar de folha 9. Regulamento citado, para exercer o contraditório e a ampla defesa, o gestor não apresentou nenhuma resposta a este Tribunal de Contas, conforme a certidão de folha 17 da Secretaria das Sessões. O Ministério Público, gestor de tribunais, manifestou-se a folha 20 a 22 dos autos, em pararecida do alavo do seletivo, senhor procurador, Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de processo aberto a partir da CI nº 397, 2018, da DAF, noticiando os municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido. A análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do Poder Executivo de Santa Rosa do Purus se encontrava acima do limite máximo permitido a partir do terceiro quadrimestre de 2017 e se manteve elevada no patamar de 63,75% no primeiro quadrimestre de 2018. Citado o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa do Purus, que é doce e inerte, conforme certidão de folha 17. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 4 de setembro de 2018. Compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Eu vou direto aqui à conclusão. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. Aplicar a multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa do Purus, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais, em virtude da Constituição Federal, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2, e Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, artigo 23 e 2, notificar a origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal, conforme artigo 20, inciso 3, a línia B da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Senhor presidente, esse processo é idêntico ao anterior, semelhante, em todos os atos aqui, também praticado com gasto de limite pessoal, e o voto é o mesmo, senhor presidente, a multa, recomendando que a DAFA acompanhe, encaminhamento também à Câmara Municipal, ao presidente do TJ, ao Tribunal, ao Ministério Público, e a multa também já estabelecida pela essa corte, de 14.280, pela nulidade. Então, é o voto, senhor presidente, nesse mesmo sentido. E já o gestor, no processo anterior, teve a opção de defesa, nem se manifestou, nesse outro processo, no mesmo sentido, o gestor é notificado e nem se manifesta, não dá nenhuma justificativa de nada. Então, esse é o voto, no mesmo sentido, no processo anterior, senhor presidente. Nem responsabilidade de tentar fazer uma defesa. 14.280. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. No mesmo sentido anterior, acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Marejo. Acompanho o voto, senhora senhora. Conselheira Lucinéia. Com voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, senhora senhora. Há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata também, presidente, o processo, senhor presidente, agora, inspeção, prefeitura municipal, de Manoel Urbano, senhor José Otamizo Tamaturgo Sá, pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra no terceiro quadrimestre de 2017, acima do limite mais previsto na lei de responsabilidade fiscal. Conforme comunicação interna, 86 da diretoria de auditoria financeira da DAVA. Mesmo sentido, também, senhor presidente, também aqui, eu acho que eu vou me economizar a leitura de todo o meu relatório, que se trata-se desses processos de contratação acima do limite de pessoal. Então, eu passo a palavra, já que o senhor permitiu, ao doutor Parquet, para que faça o seu pronunciamento, que tem no mesmo sentido dos dois processos anteriores. É o relatório, senhor. Está dada a ordem, senhor presidente. O processo é semelhante aos anteriores, fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no terceiro quadrimestre de 2017, no âmbito do Poder Executivo de Manoel Urbano, sob a administração do senhor José Altanizio Tamaturgo Sá. Verifica-se do apurado que a despesa com o pessoal da unidade aumentou no exercício e atingiu, ao final do terceiro quadrimestre, 66,78% da receita corrente líquida. Citado o responsável, as alegações apresentadas para a não redução da despesa não foram acolhidas, dadas as imposições do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessas condições, mostra-se cabível nova avaliação do atendimento ou não o dever de limitação da despesa em questão no percentual e prazos ali fixados, bem como com a cientificação do caso à Câmara Municipal e ainda a aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Sr. Presidente, já também economizando também que é o mesmo sentido, já também com os limites de gasto pessoal, as prefeituras todas estouradas com o limite de gasto pessoal e não reduzem o seu limite de gasto. Então, todas fora do limite, no mesmo sentido, pela aplicação da multa, o senhor José Altamato do Tamatucu Sá, aqui no valor também de R$ 14,280, já que é decisão já preferida por essa corte nos outros processos semelhantes, pela notificação do senhor J. Altamato do Tamatucu Sá, prefeito municipal, para tomar ciência e no prazo de 30 dias também, apurado da análise, devendo proceder, caso ainda não tenha feito a redução das despesas com o pessoal, os limites definidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, anulando, se necessário, os atos praticados em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e se obstendo de promover o aumento da despesa enquanto perdurar a extrapolação do limite de tudo antes de encerrar essa corte de conta, sob pena de responsabilidade, pelo encaminhamento da DAFO, para acompanhar a obrigatoriedade da redução da despesa de pessoal do Executivo Municipal. Pela comunicação dessa decisão, também a Câmara Municipal, o Mano Urbano, a Presidência do Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Após, pelo arreglamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Põe o relator. Conselheiro Antônio Jorge. Acompanho o voto, senhora. Conselheira do Senhor. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 24.325. Nós vamos relatar. É um processo instaurado a partir da comunicação interna nº 86-2018, da Diretoria Orçamentária e Financeira, com a finalidade de realizar a inspeção para apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura, Edmã Sulima, pelo aumento de despesa total com o pessoal. Se encontra também acima, na mesma situação já destacada aqui pelo nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que é do terceiro quadrimestre de 2017. O gestor aqui recebeu a Prefeitura no terceiro quadrimestre de 2016 com 63,58%. E no terceiro quadrimestre de 2017 está em 64,16%. Há um crescimento aqui de 0,58%. Ele toma medidas para reduzir no início, reduz, mas logo em seguida se faz necessário contratações para o setor de saúde. Bom, permanece aqui um limite acima do limite em 10,16% do limite legal. Então, nesse sentido, o senhor Isaac deixou de observar para os quadrimestres seguintes as disposições contidas no artigo 23 da Lei 101 de 2000. Citado o gestor, aproveitou a oportunidade e fez defesa as folhas 27 a 93. Parecer ministerial, as folhas 105 a 107. É o relatório com a palavra o novo procurador. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, noticiando que a despesa de pessoal do Poder Executivo de Mancio Lima até o terceiro quadrimestre do exercício de 2017, representava 63,33% da receita corrente líquida. Portanto, acima do limite máximo permitido, que é de 54%, sugerindo a averiguação da existência de possíveis atos nulos e descumprimento da legislação pertinente em face da vedação de determinadas condutas, de acordo com o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. A instrução inicialmente procedida apontou que, no final do exercício de 2016, a despesa com o pessoal do Poder Executivo de Mancio Lima representava 63,58% da receita corrente líquida. Destacou que, no período compreendido entre o terceiro quadrimestre de 2016 e o segundo quadrimestre de 2017, houve um pequeno decréscimo nos gastos desta natureza, que, ao final do exercício de 2017, representavam 64,3%. e 16% da receita corrente líquida, portanto, bem acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por essa razão, sugerimos a audiência do senhor Isaac de Souza Lima, atual gestor para a defesa. Ademais, informou a autuação do processo número 23, 323, 2016, relacionado ao mesmo assunto, de responsabilidade do senhor Cleidson de Jesus Rocha, ex-prefeito, e esse processo está em tramitação nessa corte de contas, na época em que o pronunciamento foi dado. Regularmente convocado para o contraditório, o responsável aproveitou, intempestivamente, a oportunidade. A análise conclusiva apurou o quê? Embora o atual gestor tenha adotado algumas medidas, no sentido de reduzir as despesas com o pessoal, do Poder Executivo Municipal, não houve impacto no percentual apurado, posto que, até o primeiro quadrimestre de 2018, as despesas em tela já representavam 65,51% da receita corrente líquida, portanto, acima daquele apurado no terceiro quadrimestre de 2017, pelo que sugeriu a aplicação das penalidades previstas no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, no inciso 4 do artigo 5º da Lei nº 10.028,2 mil, e ainda a vedação de quaisquer atos que provoquem aumento de despesas com o pessoal nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 13 de agosto de 2018. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme apontou a área técnica, o atual chefe do Poder Executivo do município de Mancio Lima, de fato, promoveu nos exercícios de 2017 e 2018 algumas medidas no sentido de reduzir as despesas com o pessoal. Entretanto, realizou contratações novas, mesmo com excesso na rubrica, o que contraria a legislação pertinente. Portanto, antes da adoção de referidas medidas, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registre-se, todavia, que o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo daquele município apresenta, até o segundo quadrimestre de 2018, despesa com o pessoal equivalente a 62,83% da receita corrente líquida, evidenciando que pequena parte do excedente dos gastos foi eliminada. Ademais, ressalta-se que não se tem notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e vulnerando a regularidade dos mesmos. Com relação ao processo número 23, 323, 2016, em tramitação nesse tribunal, observa-se que cuida de assunto correlato, nos exercícios de 2015 e 2016, na gestão do senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, onde, além da aplicação de penalidades ao responsável, também constam outras medidas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contratações de servidores nos exercícios de 2017 e 2018, de responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, atual prefeito do município de Mancio Lima, quando a despesa com pessoal apresentava-se acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela aplicação das penalidades previstas no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelos atos praticados, contrariando a legislação pertinente e no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028,2000, por não promover na forma e nos prazos da lei a redução da referida despesa. Finalmente, pela notificação origem, para que, em prazo a ser determinado, cumpra as previsões contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101,2000, sob pena de responsabilidade, considerando-se que, até o segundo quadrimestre de 2018, a despesa com pessoal ainda representava 62,83% da receita corrente líquida, portanto, bem acima ainda do limite legal. É o pronunciamento. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se inicialmente uma análise técnica, constatou, como já foi destacado aqui pelo nobre procurador, que houve uma diminuição de despesa, mas logo em seguida ele foi necessário a contratação de profissionais da área de saúde, e esse incremento, comparando com a despesa do terceiro quadrimestre de 2016, incrementou em 0,58%, isso destacado no relatório da área técnica. Em uma análise mais detalhada, o auditor vê que, na ocasião, o ex-gestor já não observou os limites legais. Por esse motivo, a administração atual iniciou o mandato de 2016, tendo que realizar os ajustes emergenciais, estando acima da barreira permitida. Ocorre que, embora logo no início da gestão tenha se realizado a suspensão de todos os contratos de serviços temporários, isso impactou em uma diminuição em torno de 12% da despesa do município. No entanto, se fez necessário realizar novas contratações, a fim de preencher as necessidades básicas e indispensáveis da população, restando cristalino aqui, o excepcional interesse público. As novas contratações foram a única solução no contexto em que se encontrava o município de Mansulima, trazendo à tona ainda mais o caráter excepcional aqui do interesse público. Era momento de extremo risco social, acarretado por um total de 3.099 famílias que necessitavam de serviços urgentes, mas que não estavam sendo ofertados por conta das limitações de pessoal na prefeitura. Entretanto, as contratações, entre as contratações de caráteres emergenciais e indispensáveis estão os cargos de médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, agente de combate às endemias, por exemplo, sendo que este último cargo é uma necessidade ainda mais alarmante, uma vez que estamos, no município de Mansulima, em área de extrema incidência de malária. Como se pode constatar, são cargos voltados ao atendimento social e de saúde nos quais o município não poderia contrariar-se às contratações. Sob pena de ver as unidades básicas de saúde serem fechadas por falta de atendimento e as famílias desassistidas pela assistência social. Assim, o atual índice gasto com folhas de pagamento representa um quantitativo de servidores mínimo para a realização e execução de serviços básicos para a população, sendo que, sem tais profissionais, o município estaria seriamente prejudicado em suas demandas cotidianas. Bom, as medidas que ele tomou lá foram suspensão de concessão de licença-prêmios e férias para evitar a substituição de servidores, realização de dois recadastramentos de servidores para avaliação e otimização das votações, encaminhamento de 19 servidores para o processo de aposentadoria, cumprimento integral da carga horária, dois turnos, e suspensão de pagamento de serviços eventuais. Aqui, isso provocou essa diminuição dos 12%, mas teve que fazer essas contratações. Bom, eu vou direto ao voto. Diante dessa situação, eu faço uma diminuição da multa devido ao esforço do prefeito de R$ 14.280 para R$ 3.570. Notificar o gestor para que o mesmo continue promovendo as medidas corretivas, que o caso requer, conforme previsto na linha B, inciso 3, artigo 20 da Lei 101, barra 2000, no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal. Se abstende promover atos que aumentem as despesas de pessoal, enquanto perdurar o limite do permissível legal. pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Justiça e... É, isso. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento. Então, eu não faço anulação das contratações realizadas, conforme bem destacado aqui o nobre procurador, em razão das necessidades que tem o município de Manso Lima. É o nosso voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. E eu voto exatamente, desculpe-me o inverso, eu voto pela mulidade dos atos, porque se a Prefeitura estava nessa situação com dois anos de antecedência, quem assume cargo público é quem casa com a viúva era dos filhos. Ele tinha que saber, obrigatoriamente, que ele tinha esse problema de pessoal lá, como ia acontecendo contumalmente em todas as prefeituras. assim sendo, por que não declarou o estado de emergência, se ele estava com esse problema? Não teve cheia, não teve nada nesse sentido. Assim sendo, eu mantenho, como disse, mesmo voto similar ao do Ministério Público, com a multa de 14.680. Eu não tenho pena do prefeito, eu tenho pena do povo que está lá. Muito obrigado. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, estamos na casa onde falta pão. Todos brigam, Ninguém tem razão. Situação difícil no país, situação difícil nos municípios. O tribunal tem mantido uma linha de tentativa, de orientação para alinhamento, não ao ideal, mas ao mínimo que a lei determina. Há situações emergenciais, só que temos percebido o seguinte, nas situações emergenciais, se aproveita a emergência para o aumento, o correto, mas depois, nós já vamos com dois anos de mandato, para eu justificar a minha emergência, eu precisava em seguida ter medidas que me retornassem novamente ao valor ideal, e isso não tem sido feito. Então, nessa linha, e entendo até, V. Exª, na redução da multa, é realmente o maior problema hoje das gestões municipais, em praticamente 14 municípios. Do esforço dele. Do esforço. Só que aí já vamos com dois anos de mandato, praticamente, e aí começou com 63, já vem a 63, deu uma descida, depois deu uma subida. Difícil hoje a gestão municipal. As nossas regras do direito administrativo complicam e confundem um pouco o gestor com relação ao que pode e não pode fazer para reduzir a sua folha. Mas eu me alinho, então, ao entendimento do pleno, que tem sido de manter a multa, que depois ele olha com benevolência caso seja atingido a meta. Mas, enquanto não for atingida a meta, tem segurado com pulso firme aqui nesta linha. Então, eu me alinho e, nesse sentido, eu acompanho o valor da multa do nobre relator e também pela comunicação da nulidade dos atos, que não é o tribunal que determina. O tribunal comunica que, em função da lei de responsabilidade fiscal, aqueles atos estão nulos, nulos na origem, porque a lei assim determinou. Então, com essas duas alterações, portanto, eu me alinho. Só uma questão... O voto ou o voto dele, a vossa excelência disse o seu voto relator? O voto do relator ou do decano? Não, não, é porque o voto, eu acompanho o voto do entendimento do conselheiro Augusto, mas o conselheiro relator também deu multa. Ele deu por 3 mil reais. Então, eu me alinho aqui na multa de 14 mil e na nulidade pela comunicação, que foi o que não estava no voto do conselheiro Augusto. E no voto dele também tem a determinação para que ele trabalhe no sentido de voltar... Exatamente, de voltar ao limite. Ao alinhamento do cumprimento do conselheiro relator. E ainda encaminhamento à Câmara, mas isso está no voto do novo relator. Com isso, a gente alinha os quatro votos, que são quatro processos, todos ficam iguais. Conselheiro Antônio Cristóvão. É no mesmo sentido, senhor presidente, já que esse processo é idêntico aos outros três anteriores. Então, o meu voto é idêntico. O meu voto dos meus dois processos anteriores, pela multa, que encaminhe, todos aqueles já decididos aqui. Essa corte já tem decidido nesse sentido. É o meu voto. Conselheira do Siné. Também, senhor presidente, acompanhando o voto do conselheiro José Augusto. Conselheira Maria de Jesus. Também, em excelência, eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto, porque entendo que temos que manter a coerência dos nossos entendimentos, não podemos ter aqui dois pesos e duas medidas. Então, a gente tem toda a situação do município, que não é só de Santa Rosa, são de todos, mas também nós estamos vinculados à legislação. Então, mantém a multa de 14 mil e a nulidade dos atos. Eu só gostaria, assim, que tem situações em que os prefeitos têm se envolvido no esforço de reduzir despesas, e tem outras situações que não. Nem sempre a gente... Eu acho que os cuidados, sempre na balança do direito, da justiça, a gente tem que ver. Nesse caso, ele tem se envolvido muito na redução da despesa, e é muito cuidadoso o prefeito. Mas é só para destacar isso. Em razão disso, eu tomei esse sentido de justiça, de privilegiar o seu esforço. Os que têm outros, que foi o caso do prefeito de Santa Rosa, não mandou nenhuma justificativa. Nem responde. Então, os tratamentos são diferentes. Mas é uma opinião. Voto por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Passamos para o processo 123.635. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente do Instituto AEP. O corpo técnico emitiu relatório para eliminar as folhas 1.655 a 1.682 e o conclusivo nas folhas 1.787 a 1.793. O gestor se pronunciou, a defesa 1.689 a 1.694, e, após essa fase, a área técnica opinou, em relatório conclusivo, pela aprovação das contas com ressalva, em face, primeiro, da ausência de documentos, comprovando a designação do fiscal executor dos contratos nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666, barra 9.3, combinado com o artigo 4º, inciso 13, décimo terceiro, do Decreto Estadual 5.967, barra 2010, item 2.1, letra A e C, e o segundo é a ausência de atesto na nota fiscal eletrônica, número 132, item 2, pronunciamento do Ministério da Folha 112 e 113. Com a palavra, o nobre procurador. A prestação de contas em referência, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 24 de março de 2017. A análise técnica inicialmente procedida verificou em seu desabono as seguintes impropriedades. A ausência de designação formal de fiscal, executor nos contratos, número 01, barra 2015, 04, barra 2016, 05, barra 2016, e na ata para registro de preços, número 004, barra 2016, o que contraria o disposto no artigo 67 da Lei Federal, número 8666, barra 93. A ausência do ato de ratificação e publicação de dispensa de licitação para o contrato, número 08, barra 2016, contrariando disposições do artigo 26 da Lei Federal, número 8666, barra 93, e a ausência de atesto da nota fiscal eletrônica, número 132, autoposto trevo limitada, decorrente do contrato, número 005, barra 2016. Com efeito, foi citada para a defesa, a ex-gestora do RB PREV, que aproveitou tempestivamente a oportunidade. A instrução conclusiva constatou que os novos documentos incertos ao feito sanaram parcialmente as inconformidades inicialmente apontadas, permanecendo, todavia, as decorrentes da ausência de designação formal de representantes da administração para fiscalizar a execução do primeiro termo aditivo ao contrato de número 01, barra 2015, e data para registro de preços, número 004, barra 2016, bem como aquela relacionada ao atesto da nota fiscal eletrônica, número 132, pelo que sugeriu a aprovação com ressalva da matéria. O processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas, em 30 de agosto de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a defendente apresentou justificativas quanto à ausência de designação formal de representantes da administração para fiscalizar a execução do primeiro termo aditivo ao contrato de número 01, barra 2015, no período de sua vigência, de 12 de janeiro de 2016 a 11 de março do mesmo ano, esclarecendo que permaneceram os mesmos do contrato originário, o que, a nosso ver, merece acolhida. No tocante à ata para registro de preços, número 004, barra 2016, decorrente do pregão SRP, número 003, barra 2016, que apresenta a mesma inconformidade, constata-se que não houve manifestação por parte da interessada, como bem colocou a área técnica. Ressalta-se que, em recente julgado, o pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão nº 10.739, barra 2018, desse plenário, que tratou da prestação de contas da Defensoria Pública do Estado no exercício de 2015, considerou falhas desta natureza como ressalva. Quanto à ausência de atesto na nota fiscal eletrônica, número 132, alto posto Trevo, decorrente do contrato número 005, barra 2016, a defendente corrobora com o apurado na instrução, alegando que houve falha humana, que pode ser considerada falha de natureza formal, visto que não houve prejuízo apurado aos cofres públicos, uma vez que o valor da nota fiscal corresponde ao somatório das requisições, aplicando-se o desconto devido. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB PREV, referente ao exercício de 2016, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo como ressalva a necessidade de designação por meio de ato formal de representantes da administração, especialmente designado para fiscalizar a execução contratual, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 866, barra 93. É o pronunciamento. O voto, senhores conselheiros e conselheiras, é na mesma linha, regular com ressalva, e logo em seguida, pela notificação do atual gestor, da pasta para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie, e em seguida, pelo arquivamento dos altos. Então, eu voto. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanhe o seu voto, senhores conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto, senhores conselheiro. Acompanhe o voto, senhores conselheiro Malheiro. Cristóvão, agora é Cristóvão. Acompanhe o voto, senhores conselheiro. Acompanhe o seu voto, senhores conselheiro Aliciné. Acompanhe o seu voto, senhores conselheiro Maria de Jesus. Também acompanho o seu voto, excelência, mas eu queria chamar a atenção para a pauta, que aqui consta como responsável o senhor Francisco Evandro Rosa da Costa, quando, na verdade, ele foi quem caminhou a prestação de contas, mas o responsável é a senhora Raquel. Raquel de Araújo Nogueira. Vamos votar a Raquel. É um erro aqui só da pauta. Não é eletrônico, não é? Passamos para o processo 21.847, com a palavra a conselheira do Siné, Benício de Araújo. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, senhora conselheira, senhores conselheiros, estes autos tratam da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura de Feijó, exercício 2015. O responsável é o senhor Hammerli da Silva Albuquerque. Em 31 de março de 2016, pelo ofício da Prefeitura, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando o cumprimento do prazo, nos termos estabelecidos pela legislação, conforme a portaria 59, que define a tramitação ou via atuação, registro e distribuição, encaminhamento a DAFO, manifestação da 2ª Inspiradoria Geral, considerando irregulares as contas apresentadas pela Prefeitura de Feijó, folha 744. Obedecendo aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do responsável que deixou o seu prazo transcorrer sem apresentação de defesa, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza, se manifestou pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas, com fundamento no artigo 51, terceiro B e C, da Lei nº 38, de 1993, com fundamento no princípio da verdade real, foi determinada a juntada de defesa apresentada fora do prazo pelo responsável, por meio de seus advogados, e sobre a qual a DAFO se manifestou às folhas 167 e 175, sugerindo a citação do ex-gestor para querendo apresentar esclarecimento acerca das falhas encontradas nas prestações de contas de governo e de gestão da Prefeitura de Feijó. Em obediência, novamente, aos princípios do contraditório da ampla defesa, se determinou a citação do responsável, que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 690, de 8 de agosto de 2017, tendo gestor apresentado intempestivamente sua defesa. DAFO, após diligências, se manifestou às folhas 272 e 292 pela emissão de parecer prévio, reprovando as contas da Prefeitura Municipal de Feijó relativa ao exercício 2015. O responsável foi novamente citado e deixou transcorrer o prazo sem defesa. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ex-procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 304 e 307. É o brevíssimo relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de prestações de contas de governo e de gestão da Prefeitura de Feijó, exercício de 2015, tendo parquês pronunciado às folhas 56 e 58 sobre as contas de governo, onde pugnamos pela emissão de parecer prévio, considerando-a irregular. Após a manifestação ministerial, a nobre relatora emitiu o despacho à folha 8, verso, processo 21.854, 2016, determinando o pensamento e análise conjunta das duas matérias. Ocorrendo a fase instrutória integralmente nos autos do processo 21.847, 2016. A DAF procedeu a uma instrução processual sobre as contas de gestão, onde constatou as seguintes ocorrências. Um, não comprovação de procedimento licitatório na aquisição de material de consumo e locação de veículos. Dois, pagamentos de multas por atraso no repasse de consignações e cobrança de consignações transferidas amenora ao Banco da Amazônia, além de despesas com taxas bancárias junto ao Banco do Brasil e fundo de investimento caixa multimercado no valor de R$ 30.048,82. Três, inconsistência entre o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e o comprovado por meio dos estratos bancários, restando a comprovar o valor de R$ 165,85. Quanto às falas apontadas anteriormente por este Ministério Público de Contas, restou sanada a irregularidade de descumprimento aos artigos 85 e 105 da Lei Federal nº 4.320, barra 64 e ao MCASP 5ª edição, pelo saldo negativo na conta de estoques, permanecendo inalterados os demais itens apontados no parecer ministerial de folhas 56 a 58, quais sejam, não cumprimento do gasto mínimo de 15%, com recursos próprios, com as despesas atinentes às ações e serviços públicos de saúde, alcançando apenas 14,72%, contrariando o artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141, barra 2012 e artigo 77, inciso 2, do ADCT da Constituição Federal de 88. Excesso de gastos com o pessoal, ultrapassando o limite máximo de 54% da receita corrente líquida no âmbito do Poder Executivo do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Não divulgação de informações para a transparência na gestão pública e não inclusão da legislação, descumprindo a Lei Federal nº 131, barra 2009 e Resolução TCE nº 83, barra 2011. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Feijó, exercício de 2015, ante as desconformidades descritas nos itens 4, 5 e 6 deste parecer. 2. Emitir acórdão, considerando irregular a prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Feijó, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Merlida Silva Albuquerque, ante as desconformidades descritas nos itens 1, 2 e 3 deste parecer, confoco no artigo 51, inciso 3, a línia B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Condenar o gestor, a Merlida Silva Albuquerque, a devolver o horário municipal devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da lei citada, a importância de R$ 30.214,69, correspondente ao pagamento indevido de multas, consignações e taxas bancárias, e a inconsistência do saldo financeiro. 4. Condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta, nos termos do item anterior, consoante autorização incerta no artigo 88 do mesmo diploma legal. 5. Aplicar multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Supra, ao senhor a Merlida Silva Albuquerque, para o fato noticiado no item 1 deste parecer. 6. Encaminhar cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item 1 deste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100, da Lei nº 8666, barra 93. É o pronunciamento. A palavra, nobre relatora. Obrigada, Excelência. Nesses termos, conforme explanado já pelo ilustre representante do Ministério Público, principalmente em razão da presente prestação de contas não cumprir as especificações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com o propósito de assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais, estando, conseguintemente, em desacordo com os ditames legais, voto nos termos do artigo 51, inciso 3º, a linhas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Feijó, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade de seu prefeito, senhor Amerli da Silva Albuquerque, em razão das seguintes inconformidades, infringência ao artigo 3721 da Carta Federal, artigo 2º da Lei das Licitações, realização de despesas no montante de R$ 30.048,82, sem a devida demonstração de irregularidade, ausência de demonstração do valor de R$ 165,87, relativo ao saldo financeiro do exercício e não observância do previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E emissão de acórdão, notificando o atual gestor para que corrija, nas próximas edições, as incorreções apontadas no balanço financeiro, se for o caso, determinando ao senhor Amerli da Silva Albuquerque a devolução aos cofres do município de Feijó, em 30 dias, do valor de R$ 30.214,69, relativo a despesas com pagamento de multa e sem a devida demonstração de irregularidade e ao saldo financeiro não comprovado, impondo ao responsável o pagamento de multa de R$ 3.021,46 e corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido. Nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, fixação de multa ao gestor, previsto no artigo 89, inciso 2º e 3º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o 139, nos seus incisos 2º e 3º, do regimento interno desta Casa, do valor equivalente a R$ 7.140, em razão das falhas descritas no sub-item 3.1, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos da legislação regente. Recomendação atual gestor do município de Feijó para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei nº 12.305, 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a necessária observância da Lei Complementar nº 101,2000, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 131,2009, após a formalidade de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Feijó para julgamento consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Carta Federal. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Foi a relatura. Conselheiro Antônio Jorge Marinho. Senhora, sendo na mesma linha, apenas divergindo com relação ao valor da multa, entendo que de forma coerente, da mesma forma que o Ministério Público, dentro da lista das falhas e das irregularidades, o pessoal com 54,08 ficou fora e a discussão do 0,28% da saúde também ficou fora. E no demais, então, ele acabou sendo apenado com os 7.140. Ele falou que o percentual da saúde foi cumprido. É, que havia uma discussão, e por isso eu concordo com a vossa excelência. Inclusive, esse processo aqui, ele teve uma certa dificuldade, porque no primeiro momento em que a área técnica analisou, teve realmente uma... Isso, uma discussão. Exatamente, uma movimentação dentro do nosso sistema que gerou informações equivocadas, mas que foi possível nós identificarmos ontem, no dia de ontem. Havia uma falha dentro do sistema do tribunal. Perfeito. E é nessa linha que eu quero acompanhar. Eu achei esse entendimento, tanto na saúde quanto o 0,08% de pessoal, mantendo as demais falhas apontadas pela nobre relatora. Só que uma das falhas é o problema da despesa sem licitação. E nesses itens, toda vez que há uma despesa sem licitação, a multa tem sido aplicada em 14.280. Então, eu acompanho o voto da nobre relatora, apenas divergendo no valor da multa. É como voto. O conselheiro Antônio Cristal. É, no mesmo sentido que o tribunal tem decidido, nessas despesas sem licitações, a multa é de 14. Então, eu acompanho também nesse sentido. Conselheira Maria de Jesus. Eu também acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, pela multa de 14 mil. Na verdade, é um ano, ele está divergindo só... Isso, acompanho a relatora, divergindo apenas no valor da multa. É, a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, com divergência na multa... É, por maioria, por maioria, a multa, não é? Por maioria, a multa, mas a unanimidade do voto. Só a multa, que é maior de 14.208. Passamos, então, para o processo 23.349, com a palavra a conselheira do Cineiro. Obrigada, Excelência. E tratam-se os autos de tomada de conta especial encaminhada pela atual secretária de Estado de Turismo e Lazer, Setu, senhora Raquel Araújo Moreira Lopes, Coelho, instaurada em cumprimento à decisão do plenário desta Corte, proferida em sessão ordinária, realizada em 28 de junho de 2016, acordo número 9.630, nos autos número 22.232, de 2016, que se referiam a recurso de reconsideração interposto contra o acordo 9.446, de 2016, ex-plenário, exarado nos autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, Setu, relativo ao exercício de 2013, o processo número 19.020, de 2014, que determinou a apuração no prazo de 120 dias da regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios números 001 e 002, ambos de 2013, bem como a adoção das providências necessárias a eventual ressarcimento ao horário. Os autos foram enviados à DAFO, que, após diligências, se manifestou por meio da 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo pela citação dos senhores Em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação, tendo sido apresentadas justificativas apenas pela senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, as folhas 99 e 117, Jovens com uma missão, Jocum e Rodrigo Damasceno Catão, folhas 177 e 181. A DAFO, em relatório conclusivo, se manifestou às folhas 186 e 211, pela irregularidade da tomada de contas do convênio número 001, de 2013, e consequente devolução dos recursos públicos concedidos e aplicação de multas responsáveis. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Zervedo Lima, pronunciou-se às folhas 217 e 219, pela irregularidade da tomada de contas do convênio número 001, de 2013, e consequente condenação da senhora Humara Rodrigues de Lima e da Jocum, Jovens com uma missão, ao ressarcimento da totalidade dos recursos concedidos, acrescido da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelo arquivamento da tomada de contas do convênio número 002, de 2013, em razão da devolução dos recursos recebidos, e pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, com fundamento no artigo 89, segundo da Lei Complementar Estadual nº 38,93, É o relatório, senhor presidente. Trata-se de processo aberto por determinação do Acordo nº 9.630, barra 2016, do Plenário, exarado nos autos do recurso de reconsideração da decisão proferida no Acordo 9.446, que é a prestação de contas da Secretaria de Estado de Turismo e Lazeiro, exercício 2013, com vistas a apurar a regularidade ou não da aplicação dos recursos públicos repassados pelos convênios 001 e 002, barra 2013, inclusive proceder à cobrança de valores injustificadamente dispendidos. O relatório técnico procedido após a fase do contraditório, oferecido pela atual titular da pasta, responsável pela elaboração da tomada de contas especial, e pelos senhores José Daniel Batistela, responsável pela conveniente Jocum, jovens com uma missão, verificou em relação ao convênio nº 001, que a conveniente não demonstrou liame entre as atribuições da Secretaria e o objeto do convênio, que houve pouco detalhamento do plano de trabalho e, consequentemente, da prestação de contas, pelo que sugeriu a irregularidade da aplicação dos recursos e a devolução por parte dos responsáveis. Com relação ao convênio nº 002, constatou que, embora tenha sido observada a mudança de parte do objeto conveniado, ocorreu a devolução de R$ 128.465,86, em 8 de julho de 2016, correspondente ao valor do convênio, devendo ser afastada a responsabilidade do conveniente. Ademais, levantou a inexistência de defesa por parte dos secretários do período e o Mara Rodrigues Lima e Leonildo Rosas Rodrigues e por parte do Sr. Raimundo Nonatos Ximendes de Albuquerque, contador responsável pela aprovação das contas do convênio 001-2013. Ao final, sugeriu a irregularidade da tomada de contas e a devolução dos valores aos cofres do Estado, solidariamente por parte dos gestores da Secretaria e dos convenientes, bem como pelo responsável pela aprovação das contas do convênio 001-2013. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 17 de maio de 2018. Inicialmente, tendo em vista a devolução dos valores envolvidos no convênio 002-2013 por parte da Prefeitura Municipal de Feijó, a nosso ver, perdeu objeto a tomada de contas com relação a esse convênio, restando, no entanto, a multa por grave infração à norma legal ao Sr. Rodrigo Damasceno Catão pela perda dos recursos voluntários ali envolvidos por desvio de finalidade de parte dos recursos, com o fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Com relação ao convênio nº 001-2013, verifica-se que o nascedor dos problemas remonta à sua formalização e permanece na execução do objeto, vulnerando a comprovação da aplicação dos recursos nos fins acordados. Apesar da defesa apresentada pelo conveniente de que os recursos foram aplicados conforme a prestação de contas apresentada, que foi aprovada pelo órgão concedente, não se observa a movimentação dos recursos através de cheques, contrariando cláusula acordada, uma vez que o dinheiro foi sacado pelo conveniente de uma só vez, sem identificação do beneficiário. Além disso, nem todas as notas fiscais estão em nome do conveniente, alguns comprovantes estão em nome da Igreja Batista do Bosque, não sendo possível afirmar que esses dispêndios foram feitos à conta do convênio. O maior comprovante de dispêndio apresentado na prestação de contas da firma J. Fernandes de Sousa, no valor de 20 mil reais, foi emitido em 8 de maio de 2013, fora da vigência do termo. Com efeito, apesar da aprovação de contas do convênio por parte do Sr. Raimundo Nonato Ximendes de Albuquerque, verifica-se que os documentos acostados não estão aptos a comprovar a execução do objeto pactuado, devendo o valor total ser ressarcido solidariamente pela Sra. Ilmara Rodrigues Lima, período de 1 de 1 de 2011 a 1 de 8 de 2013, pela Jocum e pelo Sr. Raimundo Nonato Ximendes de Albuquerque, responsável pela análise das contas. No tocante à responsabilidade da atual gestora da secretaria, por eventual descumprimento de decisão do tribunal, não vislumbramos a referida hipótese, uma vez que providenciou a realização da medida, mesmo que não tenha resultado em devolução de valores naquele âmbito, pelos fatos narrados em sua defesa, de não possuir servidores com nível hierárquico em condições de responsabilizar ex-secretários, posto que, de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, a tomada de contas especial deve ser enviada ao Tribunal de Contas a quem compete o seu julgamento. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1, pela irregularidade da tomada de contas do convênio nº 001,2013, nos termos das alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com a devolução da totalidade dos recursos, nos termos do caput do artigo 54 do mesmo diploma, acrescida da multa acessória do artigo 88, solidariamente, por parte dos responsáveis Ilmara Rodrigues de Lima, secretária do período, Jovens com uma Missão, Jocum, e Raimundo Nonato Ximenez de Albuquerque. 2, pelo arquivamento da tomada de contas do convênio nº 002, barra 2013, sem julgamento de mérito, pela devolução dos recursos recebidos. 3, pela multa ao Sr. Rodrigo Damasceno Catão, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela devolução dos recursos voluntários, sem motivação, provavelmente por desvio de finalidade de parte do objeto. Finalmente, deixamos de propor multa aos gestores por falhas no acompanhamento dos convênios, uma vez que já foi aplicada no processo originário. É o pronunciamento. Conselheira, relatora, a palavra é com a senhora. Obrigada, Excelência. Se ante exposto e considerando a irregularidade na tomada de contas dos convênios nº 001, 2013 e 002, 2013, firmados pela Secretaria de Estado de Turismo, Laze Setu, com as jovens, com a missão Jocum, e a Prefeitura Municipal de Tarauacá, respectivamente, voto pela condenação das jovens, com a missão Jocum, a devolução aos cofres do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, da quantia de R$ 63.746,00, referente ao convênio nº 001, de 2013, devidamente atualizado, tendo em vista a ausência de demonstração da regularidade das despesas realizadas consoante o plano de trabalho aprovado. Aplicação de multa das jovens com a missão Jocum, do percentual de 5% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, que importa no montante. de R$ 3.187,30. Fixação de multa a jovens com a missão Jocum, prevista no artigo 89, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso II e III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão do desrespeito ao artigo 35, III e IV, do Decreto Estadual nº 3.024, de 2011, no convênio nº 001, de 2013, firmado com a Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, III e 63, II, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, condenação do senhor Rodrigo Damasceno Catão, a devolução aos cofres do município de Tarauacá, no prazo de 30 dias, da quantia de R$ 25.465,86, referente aos juros e correção monetária custeados pela municipalidade quando da devolução de recursos do convênio nº 002, de 2013, no qual foram realizadas despesas não previstas no plano de trabalho. Aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, que importa no montante de R$ 2.546,58. Fixação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, prevista no artigo 89, inciso II e III, da Lei Complementar nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso II e III, do regimento interno desta Casa, do valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão da realização de despesas não previstas no convênio nº 002, de 2013, firmado com a Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente. Fixação de multa ao senhor Raimundo Chimendes, Nonato de Albuquerque, previsto no artigo 89, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, no valor de R$ 3.570,00, em razão do descumprimento do artigo 53, parágrafo II do Decreto Estadual nº 3.024, 2011, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. em descumprimento, cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente. Remessa do acordo que vier a ser proferido ao senhor secretário de Estado de Planejamento, considerando o disposto no parágrafo I do artigo 3º do Decreto Estadual nº 3.024, 2011, remessa do acordo à corregidoria para regulamentação e orientação não só para este Tribunal de Contas, mas também e principalmente aos gestores acerca da verificação, da regularidade e fiscalização dos convênios firmados, bem como para a normatização do estabelecido no artigo 44, parágrafo II da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo, é como voto. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência. Isso aí, o meu voto diverge da tabela e da nova relatora. Eu julgo irregular que o convênio 001 torna o responsável a ex-secretária Ilmara Rodrigues Lima pela devolução do valor atinente ao convênio, que eram 63 mil reais, e arbitro a multa de 10%, conforme a legislação mediante, em 6.300 reais de excelência. e, sequencialmente, todas as ações a serem tomadas de acordo com sua orientação no voto. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, eu acompanho o mesmo entendimento do conselheiro José Augusto, que nós temos divergido nessa situação e o plenário tem entendido que a responsabilidade continua dentro do ente público. Então, eu acompanho o entendimento do novo conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente. Que sentido? Do nobre relator. Da relatora? Não, na verdade, nós temos um entendimento divergente sobre esse tema, que é o que o conselheiro Malheiro está explicando. A minha interpretação é que a responsabilidade é de quem recebe os recursos, enquanto que o entendimento majoritário da corte é de quem repassa. Nesse sentido. A questão de contas é dela. Isso, que tanto o conselheiro José Augusto quanto o conselheiro Malheiro e todos os demais conselheiros, eles divergem desse entendimento meu, que sempre eu sou vencida nessa matéria. Pela execução. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Sousa, com o processo 24.000, para relatar o processo 24.459. Obrigada, excelência. Senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador, trato o presente processo de recurso de embargo de declaração interpostos pelos senhores Marivan Lima Nobre, Sérgio Roberto Gomes de Sousa e Osvaldo de Sousa Leal Júnior, dirigentes do Serviço Social de Saúde do Acre Pró-Saúde no exercício de 2010, em face da decisão contida no Acordo nº 10.668 de 2018 do Plenário desta Corte, exarada nos autos do processo TCEAC nº 23.738 de 2017, recurso de reconsideração do processo nº 16.970 de 2013. O referido recurso foi julgado na sessão ordinária deste plenário de nº 1313, realizada no dia 2 de março de 2018, onde foi decidido a unanimidade nos termos do voto desta conselheira substituta, onde a decisão foi, primeiro, pelo conhecimento do presente pedido de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe provimento parcial, no sentido de alterar o valor constante dos itens 1A e 2 do Acordo nº 10.108 de 2016, de R$ 3.421.422,00, para R$ 1.816.646,00, mantendo-se em totos os demais itens da referida decisão. B, letra B, pela determinação da notificação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Saúde e gestor do Serviço Social, e dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, Marivan Lima Nobre e Oswaldo de Souza Leal, à época, para tomarem conhecimento, gestores do Pró-Saúde, à época, para tomarem conhecimento do teor da decisão, após a formalidade de estilo, pela determinação do arquivamento dos autos. Os gestores Marivan Lima Nobre, Sérgio Roberto Gomes de Souza e Oswaldo de Souza Leal Júnior, tomaram conhecimento da decisão, contida no Acordo, hora embargado, por meio de sua publicação no Diário Eletrônico de Contas, nº 832, do dia 5 de abril de 2018. Insatisfeito com o teor do referido Acordo, protocolizar o presente recurso. Embargo de declaração, no dia 18 de abril de 2018. Em suas razões, nos documentos de folha 2 a 30 dos presentes autos, recorrentes alegam, em síntese, a existência de obscuridade e omissão na decisão apresentada no Acordo nº 10.668, 2018. Pontuando o seguinte. Primeiro, que a decisão contida no Acordo tratou somente do quesito folha de pagamento dos servidores do Pró-Saúde, deixando de atacar matérias discutidas no corpo do recurso, como a legalidade e o embasamento jurídico da taxa de administração, dos regulamentos internos e até mesmo a remuneração dos embargos. Destaca ainda que houve erro na composição da remuneração dos profissionais médicos analisados. Dois, que a análise ignorou a regulamentação que criou a entidade quanto ao quesito taxa de administração, tratando-se de matéria que se mostra controversa ante a infinidade de interpretação. Argumenta que a prestação de contas não é via adequada para a discussão da constitucionalidade e validade de um instrumento legal. Três, que a decisão do Acordo embargado foi omissa quanto à aplicação de multa aos administradores, sendo esta incabível e não merecendo prosperar. O pedido de embargos de declaração foi inicialmente considerado tempestivo, conforme a certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 31. Após a emissão do relatório de análise técnica e manifestação do Ministério Público de Contas, a pedido desta relatoria, a Secretaria das Sessões procedeu à nova análise da tempestividade do presente embargo de declaração, onde concluiu que ocorreu um equívoco na certidão de Folha 31 e emitiu o documento de Folha 49, reconhecendo que a interposição se deu de forma intempestiva. Os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público de Contas, que apresentou o novo parecer em pronunciamento da lábora do seu indústrio, procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, às Folhas 53. É o relatório, Excelência. Com a palavra o nobre procurador para a leitura do seu parecer. Trato-se de recursos de embargos de declaração opostos conjuntamente pelos senhores Marivan Lima Nobre, Sérgio Roberto Gomes de Souza e Oswaldo de Souza Leal Júnior, em face do acordo nº 10.668, barra 2018, do plenário, que deu parcial provimento ao recurso de reconsideração para diminuir e determinar o ressarcimento de R$ 1.816.646, mantendo os demais itens do acordo. Após o pronunciamento deste parquê, de Folhas 46 e 47, o feito foi remetido à Secretaria das Sessões para novo exame de tempestividade. Em resposta, a Secretaria retificou a certidão de Folha 31 e atestou a intempestividade de sua protocolização. Compulsando os autos, observa-se que o advogado dos recorrentes realizou a contagem do prazo seguindo a regra geral do processo comum, segundo a qual considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do parágrafo 3º, artigo 4º, da Lei nº 11.419, barra 2006, e do parágrafo 2º, do artigo 224 do novo Código de Processo Civil. Esta Corte de Contas, embora utilize a publicação eletrônica como forma de notificação dos jurisdicionados, por força do artigo 57, inciso 1, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, é omissa quanto à data em que se considera publicada a intimação eletrônica disponibilizada no Diário Eletrônico de Contas. Isto posto, retificamos a opinião para que não sejam conhecidos os presentes embargos, mas a título de autotutela, sugerimos a exclusão da condenação especificada na linha A do acordo em questão, mantendo-se seus demais termos. Outro sim, alerta-se para a necessidade de atualização das normas procedimentais desse tribunal, a fim de adequá-las à nova sistemática de contagem de prazo do processo civil, posta em vigor com o novo Código de Processo Civil, que é a Lei nº 13.105, barra 2015. É o pronunciamento. A palavra é nobre em relatora. Obrigada, Excelência. Então, no caso em exame, os gestores já qualificados no processo apresentarem barco de declaração da decisão do plenário desta Corte de Contas, arado no Acordo nº 10.668, de 2018. Com relação aos requisitos de admissibilidade processuais, o presente embarque de declaração foi considerado intempestivo, tendo em vista que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre dispõe que os embargos de declaração devem ser opostos dentro do prazo de 10 dias contados dia a dia a partir da publicação do Diário Eletrônico de Contas. Deste modo, o prazo fluiu em 16 de abril de 2018 e o presente recurso foi protocolizado no dia 18 de abril de 2018. Pelas alegações suscitadas, os gestores têm a pretensão de ter a matéria sobre a taxa de administração rediscutida, quando este tema foi bem examinado e esclarecido no processo de prestação de contas do ProSaúde, exercício de 2010, não havendo nenhuma contestação no recurso de reconsideração com provas ou argumentos suficientes que pudessem ser considerados para modificar o entendimento já apresentado por esta Corte. Assim, nota-se que o presente embargo demonstra apenas inconformismo dos gestores com a decisão proferida nos acordos nº 10.108 de 2016 e 10.618 de 2018, ressaltando-se que entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão ou obscuridade. Quanto às demais alegações, verifica-se que o recorrente pretende, através dos embargos de declaração, produzir efeitos infringentes sobre a decisão embargada, não sendo esta a via adequada para a obtenção dos efeitos modificativos. Assim, diante de todo o exposto, voto, pelo não conhecimento do presente embargo de declaração, por ser intempestivo, mas, mesmo assim, adentrar no mérito para esclarecer que o quesito taxa de administração foi examinado na análise processual, no entanto, não foram encontrados elementos que modificassem a decisão inicial. E, ainda que, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício intrínseco do julgado, não cabendo ao embargante buscar, a pretexto de contradições, obscuridade ou omissões, o reexame do mérito, mantendo-se, portanto, a decisão embargada. Pela notificação dos embargantes, senhores Marivana e Manobre, Sérgio Roberto Gomes de Souza e Oswaldo de Souza Leal, para tomarem conhecimento do teor desta decisão. E pela determinação do arquivamento do processo após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Compoio a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, nessa mesma linha, mas é interessante até para que a gente, para que o tribunal possa tomar posição com relação ao entendimento relativo a esse tipo de recurso. Isto é um embargo de declaração. E, diferente dos demais recursos, ele é julgado pelo próprio relator do recurso de reconsideração, ou de quem proferiu o acordo. Por quê? Porque, no embargo de declaração, nós não decidimos mais mérito. Nós decidimos um desentendimento, uma dúvida ou alguma contradição na hora da elaboração do acordo, ou na hora da decisão que tem ocorrido neste pleno. Então, é praticamente alguma coisa que tem ocorrido aqui. Então, o processo acabou tumultuando, porque, desnecessariamente, ele foi a DAFO. Ora, se eu não discuto mais instrução, só contradição ou dúvida da decisão, humildemente, estou aqui falando assim, bem, não há aqui, assim, situação de disputa de poder na corte, alguma, não, é uma discussão sobre dúvida ou contradição ocorrida aqui, na hora de prolatar o voto. E, quando ele vai à DAFO e volta, a DAFO entra na análise da formação de opinião do relator. e aqui, com todo o respeito, humildemente, venha, não cabe, não cabe. E a pessoa que fez o relatório, excelente, ele é um menino excelente, mas ele entra nesta análise e vem lá para a instrução do tribunal e não para as normas do direito e questiona o voto do relator, não pelas questões de direito, mas pela instrução 07 de 2016 deste tribunal. e entende que o relator, na sua fundamentação, ele não contesta os argumentos do recurso. Mas isso que a gente tinha que fazer era o advogado. Não aqui dentro. Convênia, humildemente, estou aqui colocando a situação assim, bem, não há aqui nenhuma disputa de poder, não. E, a meu ver, inclusive, equivocada. Equivocada por uma seguinte situação. O voto do relator acompanhou os argumentos do relatório e da instrução da DAFO. Então, se o relator não contestou o item a item, tem os pontos da DAFO, os pontos do recurso, significa que o relatório também não. Porque quando o relator diz assim, eu acompanho o entendimento da DAFO, inclusive para reduzir o valor da devolução, acompanho o mesmo entendimento, acato os argumentos, os mesmos que foram acatados pela DAFO, pelo mesmo montante e reduz o valor da devolução. Ora, se por acaso entendesse a relatoria que os argumentos usados pela DAFO não fossem consistentes e suficientes, aí sim, teria que contrariar um a um. Mas não, acatou, expressa isso, acato o relatório da DAFO, reduzo no mesmo entendimento a decisão que a instrução disse e por isso concluo pelo seguinte, o valor a ser devolvido cai de X para Y e mantém os demais. O mesmo entendimento do relatório técnico. Então, se por acaso aqui, se o relatório técnico não estiver bem embasado, eu concordo. Se o relatório técnico estiver bem embasado, eu já não concordo. E eu quero dizer que eu votei neste voto do recurso. E eu entendi o que disse a área técnica. E do mesmo modo da relatoria, eu acompanhei a área técnica. E o primeiro voto, inclusive, foi meu. E eu entendi o que a área técnica disse quando diz de novo assim, olha, a partir de agora, entendemos que não há mais a devolução de 3 milhões, tarará, tarará. Agora só tem uma devolução de 1 milhão 800 e tarará. E eu acompanhei a relatoria porque eu entendi que estava devidamente justificada. Onde? No voto, quando o voto amarra a sua justificativa ao relatório de auditoria. Então, eu quero entender que não cabe. Acho que o recurso está certo. acho que a decisão prolatada no recurso está bem basada, inclusive, dentro do relatório técnico. Acho que os embargos foram apostados para que surgissem efeitos infringentes de alteração e, de novo, uma nova rediscussão de mérito, já não pertinente, nesta altura, até porque o embargo da declaração é para redimir dúvida e contradição na decisão, não no resto do processo, só na decisão. E, assim, nessa linha e colocando isso e até quando eu estou até falando na área técnica, eu quero até pedir desculpa, quero, inclusive, dizer que admiro a pessoa que escreveu isso aqui, é um menino extremamente competente, apenas nessa situação eu não concordo, não quer dizer que ele esteja errado, pode ser que o errado até seja eu, mas nessa linha eu quero dizer que não concordo e, com base nisso, inclusive, o Ministério Público até se alinhou nessa situação. E, inclusive, até às vezes, quando a gente diz assim, inclusive, esta área técnica, ninguém entende que não, isso costuma vir nos relatórios, eu só entendo que o auditor está falando em nome da área técnica se tivesse assinado, pelo menos, pela diretoria, então, ele fala por ele, então, aqui, às vezes, há até uma certa sobreposição até de situações e, quando a pessoa fala por ele, eu acabo, inclusive, respeitando muito e dando extremo valor a essa situação, então, apenas divergindo quanto ao entendimento, entendendo que embargo de declaração não deve retornar à fase inicial de instrução, eu mesmo tenho trazido os processos diretamente a este plenário, com essas pequenas observações, entendendo que, neste caso, não houve nenhuma incorreção, porque a justificativa está presente dentro do relatório técnico e a relatoria faz essa correlação, com esse sentido, eu acompanho o voto da nobre relatora, mantendo a decisão prolatada no recurso anterior, então, é como voto, senhora. Conselheiro. Mesmo entendimento, senhor presidente, também, já que é o mesmo entendimento da relatora. Conselheira do Cineia. Com a relatora. Por maioria, nos termos do voto da conselheira... Por unanimidade. Não, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Agora, trata-se de processo instaurado por solicitação da área técnica através da comunicação interna, número 19, 2018, para verificação da existência de possíveis atos nulos e descumprimentos de medidas disciplinares pela Lei de Responsabilidade Fiscal face à aprovação da Lei Municipal nº 612, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 12.202, de 18 de dezembro de 2017, que cria os cargos de assessoria técnica, de agrimensura, regularização e manutenção fundiária e diretor do Centro Educacional na estrutura do Poder Executivo Municipal do município de Plastro de Castro, alterando o anexo 1 da Lei Municipal nº 1596, de 2017. O processo foi a segunda inspetoria para exame e emissão de relatório e foi constatado por meio de consulta efetuada junto ao sistema de prestação de contas que a última remessa de dados enviada pelo órgão ao Tribunal de Contas ocorreu em dezembro de 2016. Na ocasião, a despesa total com o pessoal evidenciava o percentual de 62,46% da receita corrente líquida do exercício, que, por estar acima do limite mais permitido, impedia o gestor de realizar quaisquer atos que acarretasse o aumento de gasto nessa rubrica, conforme prevê o parágrafo 1 do artigo 22 da LRF. Para melhor instrução do feito, a diretora da DAFO realizou diligência através de ofício, o ofício nº 58, de 2018. Ressados que, para atendimento das informações solicitadas, foi concedido de lação de prazo e, mesmo assim, a documentação encaminhada pelo gestor foi protocolizada em 6 de março de 2018 de forma intempestiva. com base nas informações encaminhadas, a área técnica produziu o relatório preliminar visto as folhas 88.94, que, embora tenham sido apresentadas razões de defesa, estas não esclareceram as questões apontadas. Em face disto, o prefeito, o senhor Gideon Souza Barros foi citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 847, para que, no prazo de 15 dias, apresentasse as justificativas a respeito de, e aí foram enumerados os itens onde eu queria que ele se manifestasse. Foi solicitado, então, que ele se manifestasse sobre a promulgação das leis nº 612, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a criação dos cargos de assessoria técnica de agrimensura, regularização e manutenção fundiária e diretor do centro educacional, sobre a lei nº 596, de 27 de abril de 2017, que dispõe sobre a reforma administrativa do município de Plágio de Castro, a lei nº 590, de 19 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da lei nº 325, e a lei nº 588, também nº 16 de janeiro de 2017, que regulamenta os salários dos cargos comissionados, de diretor de departamento, chefes de divisão e coordenadores de programas das secretarias. Foi solicitado também os demonstrativos das despesas com pessoal, conforme disposto no artigo 54 e artigo 55, inciso 1, a linha A e parágrafo 2 da lei de responsabilidade fiscal e da resolução TCEC nº 87, para verificação do cumprimento dos limites estabelecido no artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal. Como se depreende da certidão de folha 105 emitida pela Secretaria das Sessões, o gestor não protocolizou nenhuma documentação complementar, nem a documentação solicitada. O Ministério Público de Conta manifestou-se em pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça das Folhas 65 e 67. É o relatório, Excelência. A palavra do nobre relator para a leitura do seu parecer. Trata os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica desse tribunal para análise dos efeitos da Lei Municipal nº 612 barra 2017 do município de Plácio de Castro, que criou os cargos de assessoria técnica de agrimensura, regularização e manutenção fundiária e de diretor do centro educacional, considerando que a despesa total de pessoal do Executivo Municipal se encontrava em 62,46% da receita corrente líquida no mês de dezembro de 2016. Embora o processo tenha sido aberto para apurar a criação de cargos administrativos, a instituição considerou a edição de outras leis que possivelmente tenham tido impacto financeiro para a Prefeitura, quais sejam, 1, Lei nº 596, de 27 de abril de 2017, que dispõe sobre a reforma administrativa do município de Plácio de Castro e da outras providências, 2, Lei nº 590, de 19 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei nº 325, de 27 de dezembro de 2006, altera o artigo 1º da Lei nº 389, de 28 de novembro de 2008, e 3, Lei nº 588, de 19 de janeiro de 2017, que regulamenta os salários dos cargos comissionados de diretor de departamento, chefe de divisão e coordenadores de programas das secretarias e das outras providências. O processo foi recebido do Ministério Público de Contas em 2 de agosto de 2018. Compulsão dos autos, verifica-se que o gestor criou dois cargos na estrutura do município, deduzindo a área técnica que o Poder Executivo estava acima do limite permitido com gastos de pessoal. Porém, cumpre destacar que a análise levou em conta os dados de dezembro de 2016, tendo a promulgação e publicação da lei sido feitas em dezembro de 2017. Informa ainda que não foi possível fazer análise com os dados atuais, tendo em vista não ter sido encaminhado nenhum dado ao SIPAC em 2017. Em consulta ao sistema, podemos constatar que até a presente data, setembro de 2018, ainda não houve nenhum envio referente aos exercícios de 2017 e 2018. Inclusive, não houve encaminhamento da prestação de contas anual da Prefeitura referente ao exercício de 2017, o que gerou processos eletrônicos tomada de contas número 128-673. Em princípio, não se poderia utilizar como parâmetro de irregularidades os dados defasados em três quadrimestres que representam o prazo previsto para retorno dos gastos aos limites legais, porém, cumpre destacar que o gestor tem a obrigação de encaminhar os dados contábeis da Prefeitura e informar a esta Corte de Contas que tomou todas as providências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a recondução da despesa de pessoal ao patamar legalmente estabelecido. Ao não fazê-lo, ignorando todas as suas responsabilidades com este órgão de controle e com a Constituição Federal, que prevê que a falta de prestação de contas são um dos motivos excepcionais para haver intervenção estadual nos municípios, é razoável utilizar os dados que constam no nosso banco de dados para analisar o cumprimento da legislação quanto à despesa de pessoal. Quanto às demais leis analisadas pela DAFO, o artigo 22, parágrafo único, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que não pode haver alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Na leitura dos relatórios técnicos, não ficou demonstrado de forma efetiva qual o impacto financeiro dessas cartas legislativas para as finanças da Prefeitura. Ante os postos, esse Ministério Público de Contas opina, um, pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plaza de Castro, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela criação e provimento de cargos em comissão, estando o Executivo com sua despesa de pessoal acima do limite previsto no artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal e, 2, reconhecer a nulidade da norma e dos atos dela decorrentes nos termos do artigo 21, inciso 1, também da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, Excelência. e tudo o que foi relatado, eu apenas quero acrescentar e ressaltar que o processo em exame trata da aprovação da Lei nº 612, que é de 14 de dezembro de 2017. Contudo, foram trazidas aos autos, nas razões de defesa apresentadas pelo gestor, as leis nº 596, 590 e 588, todas de janeiro de 2017, que regulamenta os salários, que cria novos cargos, que dá nova estrutura também ao Executivo Municipal. Que essas leis podem também ter causado impacto na despesa total com o pessoal do Poder Executivo. No caso específico, restou comprovado que a Lei nº 612 foi sancionada pelo gestor em dezembro de 2017. No entanto, ressalta-se que a última remessa de dados enviada pelo Poder Executivo Municipal para verificação quadrimestral do cumprimento do limite legal foi efetuada em dezembro de 2016, ocasião em que a despesa total de pessoal já evidenciava o percentual de 62,46% da receita corrente líquida. Assim, considerando que não foi possível efetuar uma análise atualizada do limite da despesa total com o pessoal por inexistência de dados e ainda que várias diligências foram efetuadas e não foi demonstrada nenhuma medida que comprove a adequação ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, voto primeiro pela determinação ao gestor para que, caso permaneça a situação apurada em dezembro de 2016, promova a adequação dos valores da despesa total com o pessoal ao limite estabelecido na Línea B, inciso 3, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2, pela determinação ao gestor para que promova a anulação dos atos decorrentes da implementação das leis nº 612, 2017, 596, 2017, 590 e 588, também de 2017, caso seja constatado que estes implicarem aumento da despesa total com o pessoal, 3, pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plástico de Caixa, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Contamental Estadual nº 38, de 93, combinado com o artigo 5, inciso 1, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, de 2000, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, considerando a aprovação das leis já mencionadas, como também a omissão no envio das informações necessárias à emissão do relatório de gestão fiscal para verificação do limite da despesa total com o pessoal durante todo o exercício de 2017 e até outubro de 2018, descumprindo determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e das resoluções da Resolução 87 deste Tribunal. 4, pela determinação a DARFA ao acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo. 5, pelo apensamento deste processo à prestação de contas do exercício de 2017 para subsidiar a análise, que não é prestação de contas, mas é uma tomada de contas já autuada. 6, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Plastro de Castro, à Procuradoria-Geral do Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e cede pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo. Este é o meu voto, senhor presidente, senhora conselheira e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Com a relatora, senhora senhora. Conselheiro Antônio Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Tineia. Com a relatora, senhor presidente. Há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a votação, não havendo expediente, passamos as comunicações com a palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Conselheiro José Augusto. De uma forma, senhora, as desculpas que estão com o meu sorgente. Não, não, conselheiro. Conselheiro José Augusto. Antônio Maleiro. Da mesma forma, senhora, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Também cumprimentar a todos, senhor presidente. E aqui, relembrando, eu acho que o senhor faz aniversário amanhã, não é? O senhor está falando. Confesse. Confesse. Acho que o senhor faz aniversário. É que o senhor cobra muito, não é? No mesmo dia do aniversário do meu filho, 26 de outubro. Acho que o senhor amanhã faz aniversário. Deus lhe dê muita saúde, só porque amanhã é feriado, já aqui no tribunal, porque tem sessões aqui da eleição, mas te desejo, junto com seus familiares, muitos anos de vida, até os 150, que Deus lhe ilumine, seja essa pessoa maravilhosa que o senhor é, sempre bem humorado, aqui nesta corte, sorridente, bem elegante, que Deus te proteja. Obrigado. Que Deus te dê muitos anos de vida. Assim também é o meu filho que faz aniversário amanhã também. Você com 60 e o meu filho com 23. Não é 60 não, vou defender. Presidente, eu queria voltar a ordem aqui também, claro, queria aproveitar a oportunidade para fazer minhas, as palavras do conselheiro Antônio Cristóvão, desejar muita alegria, muita paz, muita saúde, vida longa e que esteja sempre aqui com seus conhecimentos, suas ponderações, suas colocações, que sempre nos ajudam bastante e participar dessa sua amizade sempre é um privilégio para todos nós. Então, felicidades. Seu presidente, da mesma forma também, eu acabei passando batido aqui na data do seu aniversário amanhã, mas assim... O senhor é o responsável, porque sempre quem nos avisa na listinha ali. Exato, é. Hoje eu realmente passei batido aqui, mas saiba que em meu nome, em nome de todos lá do Ministério Público de Contas, desejamos aí que essa data se repita por muitos e muitos anos, sempre com muita saúde, com muita felicidade, que o senhor continue aí firme e forte na nossa companhia. Um grande abraço. Sra. 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 Obrigada, senhor presidente. Dá um bom dia a todos e também expressar a nossa alegria de tê-lo conosco e que, Sra. Sra. possa continuar a ser essa pessoa extraordinária, com um senso profundo de justiça, muitas vezes tentando remar contra as leis até injustas que nós temos e que realmente é um grande referencial para nós aqui no tribunal. Então, que nesse dia Deus venha lhe cobrir com muitas bênçãos e a toda a sua família. Obrigada. Obrigado, conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também voto, acompanho os votos, também desejando e rogando a Deus que lhe dê muita saúde para que possamos conviver, nos dê também, para que a gente possa conviver ainda por muitos, muitos anos aqui no tribunal e é um que Deus abençoe, o senhor e toda a sua família. Também cumprimentar a todos, desejar um feriado, amanhã, sexta-feira, que a gente possa, no repouso, pensar também nos nossos votos de domingo próximo. E cumprimentar a todos, desejando um feliz final de semana a todos. Realmente a festa da democracia. Eu agradeço que amanhã é um feriado, não podemos nem fazer um bolinho, mas vamos? Pode ser pelo menos um caldo de uma branquinha. De um bodó, não é? Então, encerrado a sessão, convocamos outra paradinha e hora regimental. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.